Amigos e amigas, no caminho da tradução de hoje, traz o sucesso do ano de 1967. O sucesso composto por Elton John e Berling Tappen. O sucesso de hoje é a canção Young Song, que quer dizer sua música. É um clássico de grande sucesso de Elton John. Berling compôs a canção quando tinha apenas 17 anos. E Elton John conseguiu colocar melodia em apenas 20 minutos. É uma canção que foi tema na novela Bung Young, do personagem Sandra, vivida por Isabel Verdes e Rafael, vivido por Marcos Pigotes. É uma canção que emociona muito ao público. É tema de casais apaixonados. Também esteve no musical Mori Rouge. É uma das canções mais gravadas do século XX. Foi já interpretada por 21 cantores famosos. Inclusive, existe uma versão em espanhol. Por isso, vamos juntos viajar. Young Song, sua música, no caminho da tradução. É um tanto engraçado. Esse sentimento aqui dentro. Eu não sou um daqueles que consegue esconder facilmente. Eu não tenho muito dinheiro, mas... Garoto, se eu tivesse, eu compraria uma grande casa onde poderíamos morar. Se eu fosse um escultor, mas outra vez não sou. Ou um homem que fizesse poções. Em um show itinerante. Eu sei que isso não é muito, mas é melhor que eu posso fazer. Meu presente é minha música. E esta é para você. E você pode dizer para todos Que esta é a sua canção. Ela pode ser bem simples. Mas agora que está feita, Espero que você não se importe. Espero que você não se importe. Que eu expresse Em palavras Quão maravilhosa A vida é Enquanto você Está no mundo Eu me sinto Nutriado E limpo o mundo Alguns Destes versos Deixam Me Muito irritado Mas o sol Tem sido agradável Enquanto eu escrevia Esta canção É por pessoas Como você Que ele Continua a brilhar Então Perdoe meu esquecimento Mas eu faço Destas coisas Veja Eu não me lembro Se eles são verdes Ou azuis De qualquer forma O que realmente Quero dizer É que Os seus São os olhos mais doces Que eu já vi E você pode dizer Para todos Que esta É a sua canção Ela pode ser Bem simples Mas Agora que está feita Espero que você Não se importe Que eu expresse Em palavras Quão maravilhosa A vida É Enquanto você Está no mundo Espero que você Não se importe Espero que você Não se importe Que eu me expresse Em palavras Quão maravilhoso A vida É Enquanto você Está no mundo Tchau Tchau